Meu amigo, minha amiga, o PTB é o partido que mais cresce no Estado. Veja só as nossas lideranças. José Carlos Massoni, Turmalina. Neuzeli, Urânia. José Célio, Moritinga do Sul. Moacir Marsola, Macedônia. Prefeito Dora Sandrine, Cajobi. Venha com a gente. PTB, a história que todo partido gostaria de ter.